Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também, gente. Hoje eu vou estar fazendo a montanha-russa de porvilho, com porvilho azedo, tá bom? Pode estar usando também o porvilho doce, tá legal? Os ingredientes que eu vou estar usando vai ser duas xícaras de porvilho azedo, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, três ovos e uma pitada de sal. E aqui eu tenho 250 gramas de queijo mussarela ralada, tá? Já untei a minha forna com óleo, tá? E o forno já está ligado. Deixa eu pôr pra cá. E aqui a gente vai estar colocando os ingredientes pra gente estar batendo. O forno é quanto? O forno é 180 graus. O leite. O óleo. Façam aí, gente, que esse biscoito montanha-russa é uma delícia, tá, gente? E super rápido de fazer. Aqui a gente vai estar colocando o porvilho. Ó. Uma pitada de sal. Sal a gosto, tá? E vamos estar batendo. Então daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu vou bater e daqui a pouco a gente volta. E aí, gente, bati. Agora a gente vai estar colocando aqui na forno. É mole assim mesmo, viu? Agora a gente vem com o queijo. Ó. E vou levar ao forno pra assar. Quando tiver bem dourado por cima, a gente tira. Eu acredito que vai ficar no forno uns 35, 30 a 35 minutos, tá? Dourou. Tá pronto. Ó aqui, ó. Vamos estar colocando aqui. Olha que maravilha, gente. Diz se isso não vai ficar maravilhoso. Ó. Pronto. Vou lá levar ao forno. Quando tiver pronto, a gente volta pra tá provando essa delícia. Então até já, gente. Gente, como ficou o nosso biscoito montanha-russa de porvilho. Olha que maravilha, ó. Vou tirar um pedaço aqui, ó. Tá super quente. Tô até usando um pão de prato aqui. Olha que delícia, ó. Hum. Olha. Hum. Olha que maravilha. Olha só. Ó. Deixa eu provar só um pedacinho. Ó. Hum. Hum. Nossa. Um cafezinho. Muito bom. Hum. Hum. Que delícia, gente. Hum. Amarelo. Bom demais. Esse biscoito, montanha-russa. Faça aí. Você viu como foi super fácil. Colocou tudo no liquidificador, bateu, tá pronto, ó. Hum. Hum. Muito bom. Ó. Hum. Hum. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia. Se inscrevam no canal. Dê um joinha. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Todos os vídeos que eu postar. Tá legal? Tchau, gente. Beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.